O grande sonho dá um ensino de excelência nos nove anos do ensino fundamental, em tempo integral, com boa alimentação, com esporte, com atividade cultural, com saúde, os nove anos, depois o ensino médio, articulado com o técnico do Senai e de repente vai virar um menino aqui de 18 anos, que teve 12 anos da formação dele, com ensino de excelência, educação, esporte, cultura, alimentação. Então, eu garanto a vocês, o Guilherme vai ser um ótimo brasileiro, porque ele formou dos 6 aos 18 anos aquilo que precisa para um cidadão brasileiro, completo. O Guilherme tem que ter oportunidade com a minha e ele vai ter, o SES vai garantir para ele. O Guilherme tem que ter, o SES vai garantir para ele. O Guilherme tem que ter, o SES vai garantir para ele.